O IBGE divulgou nesta terça-feira a pesquisa industrial mensal PIN do mês de julho. Veio mais ou menos. A produção industrial brasileira cresceu 0,3% sobre junho, quando já tinha havido um crescimento de 0,2% sobre maio, ou seja, dois meses de crescimento consecutivo, ainda que bastante baixo e muito insuficiente para compensar as perdas dos últimos tempos. Por exemplo, em relação a julho do ano passado, a produção industrial brasileira ainda está quase 3% abaixo. O interessante é que, embora esteja melhorando, essa melhora é bem lenta. O grande impulso para esse resultado de 0,3%, que não é grande coisa, veio exatamente dos setores incentivados pela isenção ou redução de IPI, os automóveis e a linha branca. Mas, de outro lado, houve uma maior difusão, uma maior abrangência de setores em crescimento. Agora, são metade, um pouquinho menos da metade do total dos setores pesquisados. É um número que vai melhorando, porque antes eram ainda menos setores que apresentavam crescimento de junho para maio. Enfim, é o início da tal retomada, cheia de dificuldades, ainda muito baseada nos estímulos temporários, ou dos automóveis, vamos lembrar, está previsto para terminar em outubro, e muito conjuntural. Mas, de toda maneira, está fazendo a atividade industrial, que vinha numa situação bastante ruim há muito tempo, começar a retomar um pouco o fôlego, e especialmente mostrando que os estoques começam a ser reduzidos, o que vai estimular mais à frente uma melhora na produção. Tchau, tchau.